de Música e Arte de Manaus. Já temos aqui o resultado, você estava esperando, né? Então, aqui o resultado. Mas antes do resultado, Paula, vamos mais uma vez fazer o agradecimento. Nosso muito obrigado ao Governo do Estado do Amazonas, SEC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Manaus, Manaus CUT, Secretaria Municipal de Cultura, Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU, Clínica Odontológica Oral Craft, Fundação Doutor Thomas, Parque do Idoso, TV Encontro das Águas, Cervejaria Encontro das Águas, Grupo FG Segurança, Samel, Água Mineral Iara e Pimenta Embutidos Artesanais. Portanto, três noites de muita música, muita cultura, um festival legal, foi o primeiro FEMU Arte Manaus. E chegamos, então, agora a esse momento. Vamos começar, Paula, vamos começar pela quinta, a música quinta colocada. Música quinta colocada. O quinto lugar, a música, o compositor, vamos começar com a expectativa, vamos começar pelo compositor. O compositor é o Léo Monteiro, o intérprete Léo Monteiro. Lamento Floresta. Lamento da Floresta. Lamento da Floresta. Vamos chamar... É a quinta colocada do primeiro FEMU Arte. Vamos chamar o Nivaldo Mota. Vamos chamar aqui o Nivaldo, né? O comediante. O Nivaldo Mota para entregar o prêmio e o Léo Monteiro para receber o quinto lugar. Léo Monteiro. Aqui, nossos aplausos. Léo Monteiro, a música Lamento da Floresta. E o quarto lugar ficou para a composição de Nicolás Júnior. Quem interpretou foi o Nicolás Júnior mesmo. A música Eu, o Amor e o Mar. Vamos chamar... Vamos chamar o Nicolás Júnior para receber o seu prêmio. E o Renato, Renato Almeida, para fazer a entrega da premiação aqui, um troféu lindo. Nicolás Júnior. Música Eu, o Amor e o Mar. A segunda, a quarta colocada do primeiro FEMU Arte, Manaus. Vamos para a terceira colocada. A terceira colocada, ela vem com o nome... A Lili vai entregar. Zeplin Baré. Zeplin Baré. Terceira colocada do Renato Borges e Reina. Interpretação de Gil Valente. Vamos chamar para entregar o troféu a cantora Lili Andrade. E o segundo lugar, a composição é de Jaime Pereira. E a interpretação de Kathleen Nascimento, Manaus é namorada. Vamos chamar a Kathleen para receber o troféu. E o professor Gilmar Couto para entregá-lo. Que beleza. Nossos aplausos. Kathleen Nascimento, grande intérprete. Jaime Pereira, Kathleen Nascimento, foi a intérprete, Manaus e namorada. Primeira colocada. Música, a primeira colocada do primeiro FEMU Arte, Manaus. Vamos chamar o Rogério Pimenta para entregar o primeiro... Vamos chamar primeiro o Rogério Pimenta. Rogério Pimenta, coordenador. E agora, vocês vão saber, tudo é suspense. Tudo é suspense. Primeiro lugar no primeiro FEMU Arte. Nós vamos chamar aqui, ele, compositor e intérprete da música, Festa do Rei de Todos. Salomão Rossi. 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 Primeiro lugar. Música, Festa do Rei de Todos. Autor Salomão Rossi. Intérprete Salomão Rossi. Primeiro FEMU Arte. Festival de Música e Arte de Manaus. E agora nós vamos chamar... Melhor Arranjo. Melhor Arranjo. Ficou com a música Festa do Rei de Todos Vamos chamar Nayara para entregar Melhor arranjo Melhor arranjo Festa do Rei de Todos Melhor arranjo Mais uma vez recebendo o Salomão Rossi Vamos chamar o Gilmarzinho Para entregar o próximo prêmio Tudo bem então Cadê o Gilmarzinho? Já está aqui Então nós vamos chamar A música Que ficou como melhor letra Festa do Rei de Todos Salomão Rossi E O troféu de melhor intérprete Vai para Salomão Rossi Vamos chamar a Lili Andrade Para entregar esse prêmio E agora eu quero agradecer em nome de todos os compositores Em nome de Em nome da arte amazonense Por esse festival maravilhoso Principalmente nesse momento Que é um momento que a gente Vem né Depois desse choque De ficar em casa E aqui está reunido Em nome da arte e da cultura Então eu desejo Eu dedico esses prêmios A todos nós Aos compositores E principalmente Ao nosso senhor Jesus Que foi quem me abençoou com essa letra e essa música Obrigado pai E para encerrar com chave de ouro Vocês precisam conhecer as pessoas que tiveram Que estiveram à frente desse festival Que foram Que trabalharam noite, dia Para que tudo isso se realizasse Quero chamar agora Vocês vão conhecer Os coordenadores do Primeiro Primeiro O Firmu Arte Festival de Música e Arte de Manaus Chamamos o comediante Nivaldo Mota Lili Andrade O cantor Renato Almeida Gilmar Couto Professor Gilmar Couto Rogério Pimenta Essa turma aí Foi que realizou esse festival Com ajuda Com apoio de todos os artistas Nós queremos agradecer Aos amigos do sistema de rádio e televisão Encontro das Águas Aos telespectadores Aos internautas A todas as pessoas que estiveram ligadas com a gente Aqui nós vamos finalizando a nossa O nosso encerramento A transmissão Encerrando a transmissão Mas nós continuamos, né Rogério? A banda volta aqui ainda Para ajudar mais Boa noite a todos os amigos Que estiveram conosco no sistema de rádio e televisão Encontro das Águas É, e para finalizar Vamos chamar a banda A banda James Ei, que legal Bandão Você quer que ele matasse do coração Você quer que ele matasse do coração Você quer que ele matasse do coração Vamos lá Faz juntos A CIDADE NO BRASIL